Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando o motivo do seu TecDado do Motorola não estar mais fazendo correções automáticas lá dentro do seu celular Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTecFone Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo Logo após isso, venho até a opção de sistema e dentro de sistema venho até onde tem idioma e entrada Venho até a opção de TecDado na tela, aperto onde tem digitação em vários idiomas E aqui dentro de digitação em vários idiomas, venho até correção de texto Onde terá a opção de correção automática, corrigir palavras ao digitar Como vocês estão percebendo, está desativada essa função e estarei ativando ela apertando aqui do lado direito dessa bolinha E a partir desse momento já vai voltar a fazer as correções de dentro do teclado do meu celular automaticamente Então é uma configuração muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima pessoal E até a próxima pessoal